O Papa Francisco foi nesta quinta-feira santa ao módulo feminino de uma prisão romana para celebrar a missa da Ceia do Senhor com as detentas, funcionários e agentes da unidade que o receberam com aplausos. Francisco lavou os pés de 12 detentas imitando o gesto de Jesus com seus discípulos na última ceia, que é comemorada nesta quinta-feira santa. O Papa chegou à penitenciária, a maior das quatro femininas do país, por volta das quatro horas em horário local, meio-dia em horário de Brasília, em uma cadeira de rodas, e foi recebido nos portões por dezenas de mulheres que beijaram suas mãos e o ovacionaram de pé. Ao fazer isso, Francisco continua uma tradição iniciada com seu pontificado em 2013 de celebrar a missa da quinta-feira santa, não na Catedral Romana, a Basílica de São João de Latrão, mas em locais de sofrimento na sociedade moderna. Nesta manhã, o pontífice argentino abriu os ritos do tríduo pascual de Semana Santa na Basílica de São Pedro, no Vaticano, com a missa crismal, que comemora a instituição do Sacramento da Ordenação Sacerdotal. Nas últimas semanas, o Papa foi muitas vezes obrigado a renunciar à leitura de seus discursos devido a uma gripe, mas hoje leu sua humilha normalmente e amanhã é esperado no Coliseu Romano para presidir a Via Sacra da Sexta-feira Santa, que pela primeira vez contará com meditações escritas por ele mesmo.